Olá, alunos de quinto ano, preparados para a gente dar uma volta pelo mundo? Brincadeira, gente! Na aula de hoje, nós vamos aprender o nome de alguns países em inglês. Isso mesmo, vocês aprenderão, além do nome deles em inglês, as cores e as formas das bandeiras de cada um deles. Vamos lá! Então, gente, agora vocês irão ver o nome de alguns países em inglês e suas bandeiras, tá? Mas não esqueçam de completar a atividade 1 da páginas 118 e 119, que é para vocês analisarem as bandeiras e colocar o nome dos países, tá certo? Então, escute e repete. Austrália Índia Bangladesh Japão Peru Egypt Qatar Qatar Honduras Canadá Kazachstan Denmark Iraq Libya Libya Russia Russia Germany South Africa Africa Finland Africa Finland Mexico Yemen New Zealand Oman Oman Thailand Thailand Zâmbia Zâmbia The USA The USA Wales E agora que vocês já conhecem o nome de alguns países e suas bandeiras, eu vou explicar a tarefinha que vocês irão realizar em casa, tá bom? Para realizar, se for necessário, vocês podem pesquisar, tá bom? Na internet ou até mesmo em um livro de geografia, certo? Quais são os continentes que cada um desses países estão localizados, ok? Let's go! E agora que vocês já conhecem o nome de alguns países e suas bandeiras, para responder a página 119 e 120, vocês poderão ir lá no material de apoio na página 11, recortar uma bandeira de cada país e colar nos continentes citados aqui, por exemplo, pega lá um país que é da Asia, cola aqui, outro Americas, cola aqui, outro de Europe, outro da Africa, e outro da Oceânia, tá? Então, vocês vão colar as bandeiras, ou então, se vocês preferirem, vocês podem utilizar esses países que nós acabamos de estudar e dividi-los aí, tá? Em cada país e seu continente corretamente, para isso vocês podem utilizar a internet, tá? Para pesquisar. Então, alunos do quinto ano, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Faça uma boa atividade, estou aguardando as fotos das atividades de vocês, tá bom? E até a próxima! See you!